Música Quem começa? Ei, que zap é minha direita, a Lecroi, minha esquerda o Lecroi vai começar, mas só se gerar um, jogar a mão pro alto e mandar uma voz de cruz E aí, antes de qualquer coisa, boa tarde, mata ela dar lanche Boa tarde A casa daquele modelo, daquele jeito, o Lecroi começa Aê, levanta a mão todo mundo aí, vamos fazer um bagunço cada hora, é certo? Um tá sim pra contar história, outro tá sim pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra você ter sua história, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí Eu entendi Isso já está sendo peito Em todas as batalhas que eu colhei Todas eu perdi Mas eu tenho o conhecimento Isso que eu ganhei E a história que eu estou fazendo É uma história que é cultura Hoje eu estou fazendo minha história E pedindo de se inscrever o resto da sua Por isso, mano, que cê tá ligado, na batalha não aguenta Eu sou Gizap, mas na batalha eu faço arte, aquela que não sustenta Aquela que me alimenta, aquela que é minha resposta A arte que me alimenta é a arte que tá pisando nas minhas costas Você errou quando cê fez sua rima Entrou em caô, o Gizap ele tem disciplina Tá mó pistória, demorou você todo o pau Pega seu papel que eu sou seu ponto final Ele acha que é zica, rebaixa Aqui eu vou ter que matar o Lecroy MC Agora cê passou pano, você é um safado Eu sou seu ponto final e eu tô invigulado Isso que ele fala quando ele tá na batida Mas pelo visto, você não arruma nada Quando tá na disciplina, ele tá falando pra me pegar meu papel Papel não é uma punchline, eu não penso de papel, meu amigo Eu faço arte, tudo de freestyle, tudo de freestyle, mano Eu entendi, só que eu arranquei, tudo é preciso Você pegou o papel, pegou a treta, escreveu a letra, é isso Agora mano, você se falhou, porque rap pra mim é compromisso O seu peso é papel e caneta, o meu peso é só de profiso O seu peso, ele é de formismo, até porque essa rima é nebereta Eu sou tipo leão, mas esculpido abaixado, eu sou esculpido a caneta Tio, por isso que você aguenta, até porque eu faço a track Eu não tenho medo de quase nada, porque eu não sou leão é um hack Eu entendi que você tá de touca, eu fiz a rima perante os meus Você é esculpido por a caneta, o Gizap foi esculpido por Deus Ele agora é ele, se fudeu Demorou mano, eu não confero Você foi esculpido por capeta, e no capeta eu dei dois a zero E no capeta eu dei dois a zero, até porque essa rima é relevante Você foi esculpido por Deus e demônido pelo inferno de Deus E no capeta eu dei dois a zero, até porque sua vida é sincela Olha o calor do caralho que se tá fazendo, porque o inferno tem contra a terra Eu desliguei pra esse exercício, porque meu mano eu abro o baile Porque a mina desorgista vomita o vômito, eu vomito o pochilaine Ele acha que ele errou bem, demorou mano a pintura é respeto Porque o inferno de trânsito é da aldeia, o inferno do quintal é da leste Papo resto, esse primeiro round tem, vai dar um pouquinho mais hein Vamos pra votação dos jurados, já pra pegar o bagulho louco em 3, 2, 1 Legroi 1 a 0, mas nada está perdido porque tudo que vai Ei, dá uma atenção, dá uma atenção Dá um passeio pra trás, dá um passeio pra trás, rapidinho E escuta esse beat, olha, a porra, o microfone vai puxar É, vem gerar com meu pocho pra aquele boteiro e se não, irmão do ripoff Vem batalhar na leste, vou me batalhar na leste Vou me batalhar na leste, vou me batalhar na leste Vou me batalhar na leste Põe a 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 leste Você faz a pose, porque monarquia é um podcast Eu te matei, é o papo de hoje Ô cuzão, então respeita Porque tá ligado, eu vim pra cá Porque esse assunto é podcast Eu te matei, então pode pá Esse cara, mano, não vai aguentar Porque tá ligado que eu tenho ataque Eu te matei, então pode pá E se quer flow, chama o WhatsApp E se quer flow, chama o WhatsApp Isso que eu tô entendendo Mas na batalha não arruma nada pra mim Você só é um entretenimento Ele fala até de podcast Esse cara não sabia o semplante Do podcast eu sou podvest Não sabia que podia ir iniciante Tio, eu não sei não, tá ligado Na batalha, mano, eu vou te amassar Porque nesse quesito de freestyle Ele tá vendo, não vai arrumar Fala monarque, a monarquia Você não entende, você moleque Que se for da monarquia Te tiro do plano, pega a cabeça e dupa a plebe Então dá a cabeça pra plebe A TV queima, você animou pra terra E se você der a cabeça do WhatsApp Eu tenho certeza, breve, tem ideia Esse cara ali não me intriga Ele não encaixou na batida Você quer falar de monarque? Porque tem uma monarca na barriga Eu não tenho uma monarca na barriga A dupla que você tá vendo na batalha Você não quer a culpa que tu é na vida Essa é a nossa diferença Seu cavalo de troia Você é tipo o Steve Young O universo olhando pro próprio bigach Ele não quer uma joia Sem doer essa de se terceira Tá ligado nisso que refere O meu amigo pulou a barreira Faço rap, isso que interfere Esse cara acha que ele é zinca Na moral, quando você refere Eu não sou cavalo de troia Eu sou do xadrez Eu te matei foi em L Me batei no banheiro Você não entende? Então pode pá Porque eu sou tipo Kevin O meu cavalo de troia vai ser uma vela Tio Por isso eu vou passar Você não entende o que você percebeu? A minha monarquia não é sobre rei E sim sobre Deus Todo mundo quer ser o Kevin E encantar várias quebradas E fazer uma rima que é boa E encantar toda a molecada E cantar toda a rapaziada E na rima não tem estresse Então não tem problema Eu sou o Kevin Eu bato em Lecloin Então esquece Então esquece Que essa rima foi decorada E começar a gritar Porque na batalha Se eu não arrumar nada Eu vou te pôr no seu lugar Esse cara tá achando que ele é bom Na batalha, mano, você não é consciente Vá, amigo Esse de ganhar é na arte De ganhar é na leste O passado é o presente E fechou Calma, 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 calma Daquele deitão Vamos pra votação Daquela maneira Que começou foi o Gizap Aí, barulho pra um só E com vontade Barulho para as imagens de Gizap Diferentemente Barulho para as imagens de Lecloin Aí Aí Jurados em 3, 2, 1 Vamos de mão então Só daquele deitão Vamos para as imagens de Gizap Mãos, 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 mãos É isso Pode abaixar Pode abaixar Vamos para as imagens de Lecloin Não restam mais dúvidas Lecloin Próxima fase Muito barulho para a Gizap Uou 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 Uou